E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um money glitch massivo na primeira sexta-feira de 2020? Bora lá então pessoal! Exatamente pessoal, esse glitch ele realmente é muito fácil e eu já peço para vocês desde o início, like no vídeo e quem não é inscrito no canal ainda se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Bora lá para o glitch então! Pessoal, é o seguinte, eu vim para uma sala apenas por convite do meu amigo Vinícius, eu preciso ter um apartamento de luxo, eu vou fazer a parte do amigo que vai bugar e meu amigo Vinícius precisa ter ou a garagem da penthouse, ou a garagem da arena, ou a garagem da boate, um com e ter várias motos fáceis em qualquer lugar, exceto garagem de motoclube. Eu venho aqui na porta do apartamento de luxo, onde tem o interior decorável, vou colocar o cursor em cima de entrar na garagem, vou fazer em super câmera lenta essa parte e depois eu coloco em velocidade normal. Coloco o cursor em cima de entrar na garagem, aperto o options seguro, aperto o X e solto o options, GT online, vou até o kit criminal, certo? Entro, bolinha, bolinha para sair, menu interativo, estilo de apartamento, aperto o X e setinha para baixo. Antes de abrir a porta do elevador, vocês viram? Agora em velocidade normal, aperto o options seguro, aperto a X e solto options. GT online, kit criminal, entra, sai, bolinha, 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 menu interativo, estilo de apartamento, seta para baixo. Desse jeito, ok? Vai treinando aí que vocês vão conseguir. O ideal é não pensar. Decora os movimentos que você tem que fazer e aí vai. Pessoal, aperta agora X em qualquer prévia de apartamento, qualquer uma, vai dar uma tela preta por alguns segundos. Meu amigo Vinícius vai entrar no serviço próximo lá do cassino, onde ele tem a garagem da Penthouse. Agora eu vou apertar novamente em qualquer prévia, não na mesma, senão eu tenho que comprar aqui. Estão vendo? Eu vou clicar em outra prévia. Aí sim, vai dar tela preta infinita. Enquanto isso, meu amigo Vinícius entrou no serviço que tem lá no estacionamento do cassino, daqui a pouco eu mostro para vocês no mapa a localização do serviço, e me mandou um jogo coletivo. Eu apertei X na prévia, deu tela preta infinita, pela segunda vez, né? E agora eu clico para entrar na seção dele. Vou aceitar o alerta, vou subir nas nuvens e vou até o serviço. Ele está lá no lobby do serviço. Quando chegar lá, simplesmente ele vai me expulsar do serviço. Aí eu vou ser teletransportado lá para o início do serviço, para o acionador do serviço, que fica no estacionamento do cassino, mas eu vou mostrar para vocês no mapa a localização do serviço que ele foi. Ele vai me expulsar. Vou mostrar para vocês no mapa a localização do serviço que ele entrou. E agora pessoal, eu vou até a recepção do cassino. Vou chamar qualquer veículo meu na garagem da Penthouse. Eu vou acionar o wallet, que é gratuito, e chamo qualquer veículo. Vai dar uma tela preta infinita novamente. Aí eu vou no convite que o Vinícius me mandou e clico para entrar na seção dele. Lembrando que ele ainda está lá no lobby do serviço. Clico para entrar no convite do Vinícius. Só que dessa vez vai dar uma bugada para mim. Eu confirmo um alerta e eu vou ficar vendo o acionador, o início da corrida, que fica lá no estacionamento. Aí quando isso acontecer para mim, eu vou pedir para o Vinícius sair do serviço e retornar para o serviço. Ele precisa entrar em outro serviço. Aliás, no mesmo serviço, porém sozinho no lobby. ele vai sair do serviço e agora vai entrar novamente no serviço. Mais uma vez, eu vou clicar para entrar na seção do Vinícius pelo convite que ele me mandou. Vou ficar no alerta. Não vou aceitar o alerta por enquanto. Vou avisar o Vinícius que estou no alerta. Cadê o alerta? Está carregando esse alerta. O Vinícius vai sair do serviço. Quando ele aparecer embaixo na sala, eu confirmo o alerta. Confirmo o alerta. Vou receber outro alerta que a seção não existe mais e aí você pode confirmar. Já estou bugado. E agora, pessoal, duplicação massiva. Lembrando que o Vinícius tem que ter várias motos, fágio de preferência, em qualquer garagem, exceto sede do motoclube. Ele vai ali na entrada do estacionamento do cassino e vai solicitar o CON, o centro de operações móvel dele. O CON pode estar cheio ou vazio, tanto faz. dentro da garagem dele, lá da Pente House, ele já tem o carro que ele vai utilizar, que é um empalho tonado no máximo, ou quase no máximo, lá da Arena War. Então, vou dar um corte no vídeo e voltar quando o CON do Vinícius já estiver aqui. Esse mesmo método, ele pode utilizar ou essa garagem da Pente House, ou a garagem da Arena War, ou a garagem lá da boate. Ele vai chamar um veículo pessoal dele, qualquer um, vai se registrar com o presidente do motoclube. Então, para ser mais rápido, ele já está com o presidente do motoclube e vai chamar uma moto opressor. Eu vou subir na moto e vou me afastar da área. Ele vai lá na porta do estacionamento e vai ficar em cima do menu interativo do presidente do motoclube. Quando aparecer a opção para ele chamar veículos, ele vai solicitar uma moto fágil. Essa moto fágil será substituída pelo carro novo. Ele chama a moto fágil e entra na garagem, na garagem da Pente House. Reparem que eu não fui expulso da moto. Vou voltar lá para mostrar para vocês. Aí ele vai pegar o Impaler, pode ser o Impaler, o Easy, a Slamvan ou o LG Retro Personalizado. Vai sair com ele aqui fora. Somente quando ele sair com o carro aqui fora, aí sim eu posso sair do veículo pessoal do Vinícius. Está chegando aí? Apareceu ali. Vou mostrar para vocês a placa do carro do Vinícius. É uma placa personalizada, escrita Vinícius. Eu vou sair da moto, ela vai ficar invisível e a placa dele vai pegar outra placa, a placa da Faggio. Olha que demais, pessoal. Para salvar, só salvar no com. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Aproveitem e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos, nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Para continuar fazendo a duplicação massiva, basta ele sair com o carro que está dentro do com. Aí ele sai do veículo, eu pego o carro, me afasto da área, ele vai para a porta do estacionamento, chama mais uma moto Faggio, entra no estacionamento e sai com o carro que tem a placa Vinícius, que voltou para lá. Ele vai colocar do lado desse carro, cadê ele? Está vindo aí? Perfeito. Vou sair do veículo, o carro dele vai pegar a placa nova e aí salva no com. Olha que demais, pessoal. Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos HuntersClan estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado, ou melhor, restrito, é o HuntersClanClube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube, que é esse comando que estou utilizando agora. Quer ser membro do clube no YouTube? Veja no botão embaixo desse vídeo, seja membro, quais são os benefícios? Vamos fazer mais uma vez. Ele chama o Moto Faggio, entra no estacionamento da Penthouse, pega o carro original, sai com ele aqui fora. Quando ele estiver aqui fora, aí eu vou poder sair desse carro, automaticamente a placa da Faggio, que ele chamou, vai passar para o novo carro. Aí é só salvar no com, pessoal. Tá vindo ali. Beleza, pessoal! Então eu vou sair do carro, vou mostrar para vocês a placa de novo. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein! Apollos 69 Apollos 69 E aí